Fala galera, de volta aqui no canal com mais um vídeo foda aí pra vocês. E galera, o vídeo de hoje não é a dica dos viciados e das viciadas. Por quê? Não acredito. Porque sendo bem sincero com vocês, galera, essa semana foi uma semana extremamente cansativa pra mim. Então não deu pra fazer realmente nada aqui no canal essa semana. Mas eu vou estar repostando um vídeo aqui no canal que poucas pessoas viram, já que esse vídeo aí saiu no domingo e o pessoal não tá muito acostumado a ver vídeo no domingo aqui no canal. Então eu vou estar repostando esse vídeo que foi um dos vídeos mais bacanas que eu já fiz aqui no canal, só que ele não teve tanta visualização como todos os outros, né? Não sei se foi algum algoritmo aí do YouTube, não sei se foi porque eu postei no domingo, mas eu gostaria de estar testando esse vídeo novamente. E quem já viu, mano, eu peço desculpas aí. Eu vou fazer de tudo pra semana que vem eu trazer aí as dicas de vocês, beleza? Já tá tudo gravado, galera, só falta realmente eu estar editando aí. É porque realmente essa semana eu não tive tempo algum, mano. Então se liguem aí e desculpa novamente, valeu? Galera, nesse game extremamente divertido, nós jogamos com o Gonzales, um pistoleiro muito lotão bem parecido com o Eufrazino. Nosso objetivo no game é saquear ao máximo uma carroça que está cheia de ouro antes que ela atravesse para o outro lado do oeste. Durante o nosso assalto devemos atirar em caveiras que estão tentando impedir a nossa façanha. Eu só não entendi o porquê de ter caveiras e armadas, isso é muito louco. Já que o game não conta com nenhum enredo explicando sobre. Mas eu acho que tenha sido uma ideia genial para não ter problemas com direitos autorais e tudo mais. Mas não me vem nenhum game na cabeça que pode ter sido uma inspiração para o título. Mas de qualquer forma, tá aí as caveiras fortemente armadas. No game temos os bandidos José, o bandito, O Paco, que é um macaco armado porque isso é extremamente normal também. A Juanita, ou Juanita, E o Amigo, que parece ser um atirador bem loucão da ideia. O game conta também com a ajuda que parece ser de um corvo, que após ser solicitado, ele vem voando carregando uma .50 atirando em todos os inimigos. E também temos um sistema de evolução bem completo no game. Então galera, é só baixar o game e sair dando tiro pela terra sem lei. Rumbot, esse game bem parecido com o Projeto Zeta. Meu nome é Zeta. Confidencial. Fui construído para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruir novamente. Fui construído para ser a máquina de destruição. Nós vamos tirar você dessas e isso eu garanto. Projeto Zeta. Oh, que saudade desse desenho, hein? Nós fugimos de uma base onde o nosso robô parece estar recebendo uma certa manutenção e começamos a correr por uma base cheia de obstáculos. Só que eu não sei se é uma base de treinamento, o que parece muito, ou se ele é um robô igual ao Zeta mesmo. Ele foi desenvolvido para matar, porém teve um erro com ele e agora ele quer fugir dessa instalação. No game devemos pular, rastejar, mudar de posições para passarmos obstáculos e atirar em robôs que vão tentar nos deter. E isso é muito maneiro. Galera, apesar de ser um Infinity Runner, o game é muito bem feito, trazendo uma movimentação quase que perfeita do nosso protagonista. Deve ter sido feita com algum sensor de movimento, porque é realmente muito solta a movimentação do personagem. O único ruim do game é que temos que aguardar a nossa energia recarregar para voltar a jogar. A energia dele podia ser igual a do Hércules, né? Correu, pulou, chutou, deu espadada. E é só tomar um guarda d'água que tá novinho de novo. Galera, o Infinity Runner perfeito. E é só baixar aí que eu garanto que você vai gostar. Nesse game, galera, nós jogamos com o Yuri, que é um ninja que deve concluir diversas missões insanas que o game pede. E é sério, galera, as missões são bem difíceis mesmo. É um Infinity Runner samurai com direito a chefes cabulosos. E a cada chefe que derrotamos, nós alternamos o cenário do game. O cenário do game fica até mais tenebroso, com fogo, construções sendo destruídas e etc. O game tem diversos samurais também para podermos estar jogando. E também conta com um sistema de evolução que vai aumentando a nossa skill. Galera, o game é bem cabuloso e muito bom também. Ninja Arashi. Galera, esse game traz uma história cabulosa e obscura. Orochi estava preso por 10 anos e após conseguir se soltar, ele quer se vingar. E o único nome que ele diz é Arashi. Se eu fosse esse Arashi, eu ficava com medo desse cara aí, hein? Tá amarrado. Arashi então chega em casa e descobre que sua esposa foi morta e seu filho sequestrado. Não, aí não, aí não dá. Arashi puto da vida dá um grito tenebroso. Arashi já sabe quem foi que fez isso e vocês também, né? Quem fez isso aí foi o Orochi. Desde o KOF 97 que eu não gosto desse nome. E a nossa aventura por vingança e resgate de seu filho começa. Galera, o game é muito épico de aventura com elementos de stealth bem dinâmicos. O visual todo do game passa a informação do que está acontecendo acompanhado, é claro, de uma bela trilha sonora. O game traz missões desafiadoras com direito a diversas traps. E pra complicar mais ainda a nossa situação, o game é hit kill. O que significa hit kill? Se você pisar numa pedra, se der uma facada na sua mão, se mijarem na sua cabeça, você morre. O game tem um enredo bem básico, mas tudo que acontece no game, como eu havia dito, passa toda a ideia do que houve e do que está acontecendo. E eu achei isso um ponto fortíssimo desse jogo. Se Arashi vai conseguir sua vingança, só você zerando pra descobrir. King Rabbit Galera, nesse game nós jogamos com o rei coelho e o nosso objetivo é salvar diversos coelhinhos que estão sendo presos em armadilhas. Ele é tão romântico. Galera, o game todo vai ser apenas isso e é claro que conforme avançamos, a dificuldade vai aumentando com mais inimigos e armadilhas no game. Porém, é um jogo bem legal que distrai por um bom tempo. Dragon Ball Legends Galera, como de costume nos games de Dragon Ball, nós já iniciamos o game dentro de uma porradaria cabulosa. No primeiro capítulo, nosso inimigo é o tão poderoso Broly. E é claro né, que eu só fui saber disso depois de esperar 3 horas do download ser concluído. É tão fácil criar um game para Dragon Ball, é só trazer uma ótima gameplay e no enredo colocar como vilão o Broly. Porque por mais que você treine, coma como um prisioneiro no deserto e tente tirar um x1 com ele ou até mesmo um x3, o cara não morre, é monstrão demais. Galera, nesse game podemos ver mais um pouco do novo Saiyajin Shalott, que conversa com o Tranks e de início parece ser do bem. Mas teremos que aguardar o filme sair para saber qual é a dele. Mas por enquanto ele tá bem na dele, bem amigável aí conosco. E quando eu disse trazer uma ótima gameplay, é o que esse game tem. Com direito a belíssimos gráficos e dublagens japonês. Nossa, o game tá lindo cara. E é claro né, com uma trilha sonora frenética. No game, nossa gameplay funcionará com cartas. Onde devemos clicar em cada uma delas para efetuarmos combos. E pressionando na tela para enchermos o nosso Ki. E para desviarmos de ataques, devemos deslizar com o dedo para os lados. Galera, um ótimo game do fodástico Dragon Ball. Orbital 1 Galera, um game online onde o nosso objetivo vai ser vencer diversos oponentes ao redor do mundo. Em uma espécie de arena, onde cada adversário terá sua própria equipe personalizada. Que será comandada por pelo menos um capitão. Temos o Rex, a Ila ou Ela. A Jade, que é bem fodona por sinal, olha só isso. O Ignus, Morgan e o Seth, que parece ser um deus egípcio bem foda também. E cada um deles tem a sua habilidade especial e a sua equipe. Galera, o game será situado em diversas arenas que ficam em planetas diferentes, parece. E dá pra gente melhorar a nossa equipe, fazer upgrade de capitão e etc. O game é muito divertido, porém ele é muito difícil. Porque o pessoal que joga esse game aí, meu Deus, mano. E o título de melhor game desse vídeo vai para Paladins Strike. Nesse game, bem no estilo de LOL, Dota com misturas de Overwatch, traz uma gameplay dinâmica e divertida que pode até ser jogada com seus amigos. Nosso objetivo é bem simples, tomar a base inimiga e fazer com que a nossa carroça chegue do outro lado da base inimiga. E é claro, né, que não podemos deixar com que os nossos inimigos consigam fazer esse objetivo antes de nós. Isso no modo de jogo invocação, pois no modo mata-mata é aquilo, né, lambida no pescoço e teco no peito. E ganha a equipe que obter 30 kills primeiro. O game é muito divertido, todos os modos são 5 vs 5, então é só baixar aí e se divertir muito. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo o canal. E se inscreva aí se você não for inscrito no canal, valeu? Um forte abraço, galera, valeu e fui.